E aí galera, olha eu aqui pra fazer... Qual o nome que a gente dá isso? Depilação da orelha. Depilação da orelha. Tomei o lobinho, mas pode colocar lá. Colocar a cera. Pensava que era mais quente. Caramba, é a primeira vez. Será que vai doer? Já vai tirar? Já. É bem rápido. Doeu nada. E eu com a pinça, uma por uma, morrendo. Sério, que é chato, viu? Olha. Tem até em cima, né? Você percebeu, né? Ah, adorei. Gostei. Olha. Ela é morna, ela não é quente. Não é? E seca super rápido, né? É, bem rápido mesmo. Ó. Já dá quebra. Caramba, agora vai ser a parte mais complicada. Ali, no orifício mesmo. É, né? Quem diria, né? Tudo pela beleza. Vaidade de vaidade. Já diz o pregador, lá em Eclesiastes. Tudo é vaidade. Caramba. Eita. Puxa, eu dei uma vez só também. É. Tem que esperar ela ficar mais durinha. É, eu tô vendo. Ela fica pálida, né? Ela perde o brilho, né? Como se secasse, né? Isso. É, quando ela estiver bem durinha, dá pra final. É bom porque demora o quê? Umas duas semanas pra voltar a nascer, né? Eu creio que sim. Depende de cada um. Às vezes, 15 dias. É, o meu é mais ou menos isso. O nariz, eu não faço não. Eu tenho uma maquinazinha pro nariz. Dá uma parada. Vai lá. É, mais durinha e dói um pouquinho mais. Dói, dói. Essa parte é mais sensível. Quer puxar a também é mais. Gente, mas é super rápido. Sério. Olha, que coisa boa. Tira tudo, né? Tira tudo. Ah, tem que esperar um pouquinho mais. É isso aí. Tudo pela vaidade. Mas é bom, né? É. É bom, né? É. Toda gente se sente bem. E os homens se prestaram a isso. Eu acho que o barato é esse. É uma questão de limpeza também, de autocuidado. Faz muito bem. Eu não gosto da ideia de você achar que só é belo se você fizer isso. Você só vai se sentir bem se estiver ali do jeito que todo mundo quer que você esteja. Mas fazer porque é um cuidado. E cuidar da aparência é interessante. Vale sim muito a pena. E aí? E aí? Vai lá. E aí? Vai lá. Uma vez só. Passar um óleo hidratante. Tá certo. Tirou tudo mesmo? Tirou tudo. Vou só checar aqui. Tá certo. Pra virar na peça. Pra ver se tá morto. Tirou tudo mesmo? Tirou tudo mesmo? Caramba. Parece que eu botei 10 cotonetes na orelha e puxei de uma vez só. Mas, olha, quando eu ficava tirando um por um, eu acho que era mais... Como é que eu posso dizer? Era mais torturante. E de uma vez só, é isso aí. Gostei. Eu acho que eu nunca mais vou tirar um por um. Eu acho que eu vou me fidelizar aqui, tá? Que bom, que bom. Só espero ter promoções depois. Valeu, valeu. É arena... Farol, palato. Barbearia, né? É. Farol, palato, não é aqui? Isso aí, gostei. Gostei da experiência. Vamos lá pra outra e a gente se despede aqui.